Nessa sexta-feira, a rede municipal não haverá aula e nenhuma unidade escolar, porque nós estaremos realizando um curso de primeiros socorros com todos os funcionários. Lembrando que é somente nas escolas municipais. Sim, somente nas escolas municipais. Na rede estadual, as aulas permanecerão normal. Pode falar um pouco sobre essa capacitação que vai estar sendo realizada com os profissionais. Essa capacitação vai ser as noções básicas de primeiros socorros, de acordo com a lei Lucas, que hoje tornou-se obrigatório essa capacitação para todos os profissionais da educação. Então, é uma necessidade e é obrigatoriamente fazer essa capacitação. Sim, todos são obrigados a fazer. Nós fomos convocados através do RH, que hoje o nosso município contratou uma empresa de segurança no trabalho e são exigidos nesse curso. São realizados para todos os servidores? Sim, para todos os servidores, desde o motorista até o vigia. E onde que serão realizadas essas capacitações? Essa capacitação vai ser realizada na creche municipal Clemência Mendes de Oliveira. E será realizada apenas ali? Sim, apenas na creche municipal, no horário de 7 às 11 e das 3 às 17. Essa capacitação são 8 horas de treinamento. Então, para todos os servidores que vão realizar essa capacitação, basta chegar ali na creche que já vai estar conseguindo fazer. Sim, todos os servidores que irão participar da capacitação, eles já foram convocados, já sabem o horário, já sabem a carga horária. Então, todos estão convocados. E será somente nesta sexta-feira? Somente nesta sexta-feira. A capacitação é de 8 horas.